Música Aconteceu no último domingo a quarta edição da corrida Itaú Power Shopping. Atletas profissionais e amadores participaram da corrida rústica de 5 e 10 quilômetros. Os demais participaram da caminhada destinada às famílias. Música Em poucos minutos, os primeiros colocados da prova de 5 quilômetros masculina começaram a chegar. Opa, seguindo de perto, hein? Seguindo de perto pelo Cláudio, o atleta número 63. As mulheres também não demoraram a completar a prova de 5 quilômetros. Música Alguns minutos depois, os primeiros colocados dos 10 quilômetros masculino chegaram. Mais um atleta, vem aí, atleta, vamos dentro do prato, é o Juliano 613. 5, 2, 2, 6. Está fechado o pódio, está fechado o pódio. Está fechado o pódio, 5, 2, 3. Para fechar a série de corridas, as mulheres que participaram da prova de 10 quilômetros completaram o pódio. Está no pódio também, restam três lugares. O ex-atleta olímpico e chefe de equipe, Vander do Prado, afirmou que o número de corridas vem crescendo na região. Trazer a qualidade de vida para a contagem, as provas vêm crescendo bastante ao redor de Minas Gerais. Mais importante do que ser um esporte competitivo, é ser um esporte participativo de massificação. É o que a corrida vem trazendo. Então, parabéns aos organizadores e a gente agradece, a população também agradece por mais um evento em contagem. Juliano Ramos, atleta de contagem treinado por Vander do Prado, foi o número colocado na corrida internacional de Florianópolis. E terceiro na corrida Itaú Power Shopping. Foi um desafio novo, correr uma maratona, não é fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente está voltando aí na maratona e deu para pegar um terceiro lugar aqui, nos 10, voltando. Ótima prova, percurso bom, tudo perfeito. A gente está feliz aí, contagem está investindo no esporte. A gente quer corredor, quanto mais corrida para a gente, que melhor. A apresentadora de TV e de eventos esportivos do estado do Maranhão, Elô Batalha, assistiu às provas e gostou do que viu em contagem. Elô, como está sendo a sua participação aqui na corrida do Itaú Power Shopping? Olha, eu vi a passeio, entrei na internet e olhei corrida. Lá no Maranhão eu também apresento algumas corridas e eu falei, não, vou fazer esse intercâmbio. Eu quero ver como funciona o mercado, quero ver o meu colega locutor trabalhando e estou achando o maior barato. O clima, as pessoas, uma receptividade maravilhosa. Valeu a pena? Com certeza, super a pena. De acordo com a gerente de marketing do Itaú Power Shopping, a corrida já é uma tradição e é uma forma de estimular as práticas saudáveis. Já é a quarta corrida Itaú Power Shopping, cada vez mais sucesso e muitos virão por aí, se Deus quiser. Faz parte já do nosso calendário, a corrida Itaú Power Shopping. É bom trazer a saúde para dentro do shopping, né? É muito bom a gente se preocupar com a saúde, é coisa diferente, mudar um pouco esse ambiente que a gente vive no dia a dia, movimentar. Isso faz bem para a saúde, por isso que a gente faz essa parceria aí com a TBAH Esportes e vem sendo sucesso. Itaú Power Shopping, cada vez mais power para você.